São dois jogadores ali pelo nível, o Kaig fica meio preso agora ali pela areia, o Woody conseguiu salvar, aparece lá da areia 2, pra garantir 2, abatiza o capitão da Braavos, olha aí a Braavos pra empatar o jogo, o Punk leva o jogador que tava pela areia, o Bomb dominado, a C4 ainda não foi plantada, mas o Punk tá muito miado, 4 contra 3, vem 3 jogadores pelo Xuxa, vem acelerando a equipe da Braavos, o Zeb, errou o disparo, que isso Zeb? O Realzinho já levou o dele, e agora, Realzinho de novo, que isso, Zeb aparece, o Woody tá sozinho, é 2 contra 1, no clutch, o Real já viu, puxou a Glock, o Woody vem de AWP, é um clutch importantíssimo, crucial na partida, o Woody vai buscando por cima, ali da grade do tapete, caiu, fez barulho, a equipe da Sharks tira a cara, o Punk tá só, a capa da gaita, encontra o primeiro Woody, que isso? O Woody, uma máquina ace do capitão! Venha conhecer o Feirão de Skins, uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO, acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook, e também ao Telegram do Feirão, ambas as comunidades são gratuitas, e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa, garantindo assim, um preço justo, participe já! E o Ciclone, tá vindo com força aqui, um desastre natural, velho, descendo a rampa, pelo paredão de Smug, se for montar por aqui, o Dash vai sofrendo uma pressão pelo Andame, já tem entrada no bombsite da B, pro time da Bravo, caiu também o KG, o Woody, tenta aqui abrir o bombsite com a AWP, não tá conseguindo encontrar mais o meu jogador. Olha o Monster, agora assim, chegando pelo bombsite da A, sozinho, abandonado, mas seus companheiros já estão tomando muita pressão ali na B, sobrou sozinho o Woody com a C4 e a AWP, vai tomando pressão de todos os lados, sabe que o DK tá aqui na sequência atrás dele, pega a eliminação, mas vai sofrendo guerra, meu Deus! Que que é isso, Woody, alto o suficiente, independente e uma fera absurda com a AWP! Hoje, 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 na Blast, né, hoje cedo aí, o time da Digny, vão cobrar, ó, acertou o primeiro, acertou o segundo, ele não para, ele não para, vigésima kill, ele, beleza, parado pelo Zayod agora, pegou a AUG dele, não pegou, fechou a porta, não pegamos, bomba plantada, nossa... Ficou numa posição muito difícil, muito difícil, velho, como é que joga aqui? Como é que joga? Joga assim, sem mira, sem mira, ele inverte aí a posição, com o time da Complete, vai blocar, blocou o Poison, foi pra cima, um de HP, o Botalha caiu, olê! Que isso? Zaywut é o nome dele, eu tô falando, cara, eu tô falando, Zay, olha o JKS, velho, Zaywut é o nome dele, tá aí, ó, que hardinha, velho, ó, eu acho que, a gente, peraí, que é o... Zaywut Que isso, mano, Zaywut é real Zaywut, olha aí, ó Que isso? Que isso? Espeta ele Beleza, mas que? Que isso? Porra, 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 meu amigo, tá aí, Zaywut, é o nome da fera, Zaywut é o nome da fera, grafite, hein, grafite, hein, que isso, cara, eu nunca tinha visto, olha aí, velho, que beleza, hein, ó, toma, calma, ó, beitou, né, no tiro, ó, e toma, que isso, essa jogada vai rodar o mundo, viu? Vai trabalhando os utilitários, tentando recuperar o espaço, olha o Zayw, pesou, na pressão, comeu da smoke, ele ainda conseguiu a eliminação pra cima do novo, vai trabalhando, aqui a movimentação, MCL no avanço, mais uma vez, Wood, segunda eliminação pra ele Três contra três, olha o avanço, MCL bem arrofado, tem uma parada na mira, Hezinha, Hezinha não, vai trabalhando aqui os utilitários, vai tentar o plant na tora, que é isso, Wood mais uma vez, na abertura Encontro Terrorist, tinha pulando ali, que parecia um canguru, é o gol agora do clutch, ele versus dois adversários, na tentativa de manter a equipe DNTC na frente 50 segundos pra trabalhar, pegou a C4 e vai, é embora, meu amigo, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou, é me embora, esse bom me meto uma confusão maior do mundo, eu não quero conversa aí não, olha lá Foi se embora, e vai jogar o clutch, KC4 plantada, Celo, quem traz o round, Celo, e aí? O jogo é um round aí em aberto, né, o Gon tem muito tempo pra se reposicionar, a equipe da Braavos demora pra fazer essa leitura, né, eles acabam hesitando um pouco em dar o clear no bombe Pra ter certeza, essa C4 tava dropada ali, e o Gon se aproveita muito bem disso, tem a chance de trazer o round, sem dúvida Olha lá, o Gon tá aqui na linha, encontrado olhando como o Linfro! Aí o Woody também ligou o nível, o Ultimate Hard, né? Dois de AK no mesmo spray, você tem que tá muito encaixado, a M4 tá dando pra matar dois sem estar encaixado, velho Tipo, arrastando pro outro, tá ligado? Que isso, nossa, é assim, olha, Zywatch, né? 9 Braavos, 6 Sharks Flank E aí o Flank vai vir do Woody Opa, ele viu a arma Ele certamente tem isso Eu pensei que ele poderia tentar fazer algo aqui Não, eles vão vir, eles têm que tirar eles, eles sabem, e o Woody vai ficar É, gastou toda a economia ali, a equipe da Pragna O Woody já leva o primeiro jogador Como joga bem esse Woody, meu amigo, como tá jogando esse Woody, Napa É brincadeira, a gente havia visto as disputas dele ainda na equipe antiga, Napa E, olha, tá jogando demais, é brincadeira Tá jogando fino, né, Amarelo? E é bom também que já vai pra um trabalho na Europa, né? Já começa um trabalho na Europa Ou seja, dá pra evoluir muito mais essa mira Dá pra ter uma consciência de jogo muito maior Lembrando que o E.O. O cenário mais difícil aí, Amarelo Principalmente esse Tier 2, né? Um cenário que... Eita! Nossa O BRN descontou, Napa Sabe que tem gente ali pelo caixão Vai trabalhando o Molotov por aqui São dois jogadores nesse bombe O que é isso? Pegou dois jogadores O Ronis foi pego agora sozinho num contra um Abertura feita, o Woody não conecta o disparo Beleza, Woody Faz a eliminação, Napa E aí o Remix responde e busca o Tchelo Sabem que o Jota tava avançado E aí o Woody aparece pra surpreender Mas o Cid consegue finalmente punir Olha o Woody de novo, hein? Fazendo a troca três contra dois Depois dessa briga intensa ali na rampa O BR sai na vantagem Sai na vantagem nesse momento Eu achei até que fosse ecoar, né? Mas o Woody continua por ali Olha aí O capitão pega também o quê? E agora vem um eco full aí da AWS Vai ser na mira do Woody Que na curta distância de MP9 Já leva dois jogadores É um cinco contra três E vem mais um pra cima dele Um na frente, outro atrás Olha aí o Jota ajudando E o Woody vai buscar de USP Consegue finalizar Não é bom, mas a mira é excelente Já clicou E agora é só o Woody pra impedir o desarme Que isso? E spray bomb do Woody O ponto É do MIBR Sensacional O capitão Você sabia que quando você perde uma partida no CS É devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você? Seu emocional estava abalado? Ou você poderia ter feito mais pelo seu time? É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário Trabalhar seu lado emocional in-game E claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil Você vai chegar no tão sonhado global Não perde tempo Acesse já o link da descrição